Vamos conversar aqui com o Fernando Aragão? Bora! Cadê ele? Tá no ponto, Aragão? Tá, tá no ponto, olha aí! É o homem das blitz de Terezinha, rapaz, tá aí, grande Fernando Aragão. Fernando, as blitz, ela vem trazendo um ponto positivo, né, no combate à criminalidade, a gente tem acompanhados de perto, celulares estão sendo recuperados, bandidos comandados de prisão em aberto também estão sendo presos. Conta pra gente como é que tá funcionando esse trabalho, não só em Terezinha, que tá se expandindo também pro interior do estado. Bom dia! Bom dia, Fernando, seja muito bem-vindo. O Fernando Matheus, que é o diretor de operações de trânsito. Bom dia, Matheus, bom dia, Eli, é um prazer poder estar falando aqui no programa de vocês, e mandar aqui um abraço pra toda a audiência de vocês. Nesse final de ano, intensificamos ainda mais as nossas ações, não somente na capital, como também na região metropolitana e alguns municípios do nosso estado. A ideia é que todos os municípios do estado do Piauí estejam com essa modalidade de blitz, blitz integradas, e essa semana foi bem exitosa. Conseguimos conduzir e tirar de circulação 24 infratores, entre eles crimes de receptação, embriaguez ao volante e o cumprimento de três mandatos de prisão. Dois traficantes foram presos na cidade de Campo Maior por sentença condenatória a 10 anos de reclusão. Então, as blitz têm tido esse comprometimento de tirar de circulação pessoas que estão com o mandato de prisão em aberto, tirar drogas, armas, além de trabalhar também nessa parte do trânsito. Então, tem sido um trabalho integrado entre a polícia militar, a polícia civil e o DETRAN com esse objetivo, de salvar vidas e diminuir o número de sequelados nas nossas unidades de saúde. Fernando, a gente até conversava aqui nos bastidores que, quando se fala em blitz, a expectativa que se tem é que a polícia, os fiscalizadores, tenham um controle de pessoas que andam de maneira irregular, sem o cinto ou numa situação de embriaguez, só que elas têm trazido um up a mais na questão da segurança, que é a apreensão de quem está, a prisão também de quem está com mandatos em aberto, de quem está andando armado, de quem está praticando um crime. Então, a importância da blitz não se resume apenas às infrações de trânsito, não é? Com certeza, Eli, ó. Essa semana, nós chegamos a 836 prisões nas nossas blitz, por diversos crimes. Cumprimentos de mandato de prisão, tráfico de drogas, né? Pessoas que estavam armadas, embriaguez ao volante, crimes de receptação. Diversos são os crimes que são combatidos dentro das nossas blitz. Esse final de semana, tivemos até um caso onde o nosso coordenador, da diretoria de operações de trânsito, que estava na sua folga, foi abastecer o seu veículo ali num posto de gasolina na zona sudeste de Teresina, quando se deparou com um assalto que estava acontecendo ali no momento, né? Então, eles já tinham feito várias vítimas, ele teve que reagir, foi bem diligente, bem profissional, né? E acabou reagindo ao assalto, houve uma troca de tiro, e as blitz que estavam ali próximas, acabaram lhe dando um apoio e acabamos por prender esse nacional, que já é quanto mais no mundo do crime. Já responde por tráfico de drogas, já responde por tentativa de latrocínio, responde por andar pelo porte legal de arma de fogo e foi preso ali por equipes das blitz e o nosso coordenador, que foi bastante eficaz ali ao reagir, evitando esses roubos, e um pior naquele momento. Então, é um trabalho realmente integrado e tem trazido mais tranquilidade para a sociedade piauiense. Fernando, a gente falou no início aqui, como a Elie comentou, que inicialmente as blitz, quando foi lançado esse projeto, foi intensificado aí pela Secretaria de Segurança, houve muita crítica por parte da sociedade, por não entender como é que funciona esse trabalho de fato. Hoje, a população já conseguiu compreender a importância da realização dessas fiscalizações, não apenas ali naquele controle do trânsito, mas também nessas outras ações que estão sendo desenvolvidas durante as blitzes. Fernando. Com certeza, Matheus. Quando nós começamos a mostrar os números, e como tem contribuído para a diminuição de outros crimes, como latrocínio, homicídio, hoje, para você ter ideia, dentro do departamento, na DHPP, alguns homicidas até informam e deixaram de cometer um crime em dia A ou dia B, por terem blitz próximo ao evento onde eles queriam cometer aquele homicídio. Então, para você ver a importância, eu costumo dizer que o crime passa nas nossas vias, e quando nós controlamos o trânsito, nós controlamos a violência de um modo em geral. Então, os números mostram por si só, nós estamos numa diminuição de 50% em furtos e roubos de celulares, os homicídios em queda, violência no trânsito em queda. Então, as blitzes têm sido mais uma das ações que têm contribuído para a redução da violência no nosso estado. Então, para você ter ideia, o estado do Piauí está em contramão em relação aos outros estados do Brasil, uma vez que têm diminuído significativamente esses tipos de crime. Então, na questão dos celulares, por exemplo, nós já recuperamos mais de 300 celulares em blitz. A Secretaria de Segurança tem atacado muito, uma vez que é porta de entrada para outros crimes, como o latrocínio. Então, nós atacamos na investigação, com inteligência, a superintendência de operações integradas, com diversas operações, e as blitzes também contribuindo na recuperação desses celulares. São mais de 300 celulares recuperados em um pouco mais de quatro meses que passamos a trabalhar dentro das blitzes nessa recuperação de celulares. Então, é um trabalho integrado que tem dado certo, tem diminuído todas as formas de violência. E, volto a repetir, é uma preocupação da Secretaria de Segurança, como também do governador Rafael, diminuir o número de sequelados e reduzir a violência no trânsito de um modo geral. Óbidos no trânsito é o nosso principal objetivo, diminuir mortes e o número de sequelados que nós temos aí nas nossas vias. Fernando, quando começou esse novo governo, essa nova gestão, e começaram as blitzes, essas fiscalizações mais intensas, a gente tinha aqueles grupos de WhatsApp que geralmente informavam, né, para alguns motoristas, para quem estava participando, sobre onde aconteciam as blitzes, e é claro que isso inviabilizava um pouco a questão da fiscalização. Até o governador, o secretário de Segurança, disse que ia punir quem estivesse administrando grupos desse tipo. Hoje, como é que está essa situação, Fernando? Conseguiram-se inibir esses grupos? Não é mais possível, por exemplo, você saber onde vai acontecer uma blitz? Ela está acontecendo de maneira, de surpresa, realmente, para os infratores? É, ali, houve uma diminuição significativa, né, dessas pessoas que divulgavam, uma vez que essas pessoas passaram a compreender a importância das blitzes na diminuição da violência. Então, era jogar contra si mesmo quando você faz essa divulgação em grupos de WhatsApp. Além de estar colocando em risco a vida do profissional, está ali desenvolvendo o seu trabalho. Então, mais de mil pessoas foram identificadas em grupos de WhatsApp. Contra essas pessoas foram pedidas medidas cautelares, desde a perca do número, a perca da conta, e outras pessoas foram indiciadas, né, pelo artigo 265 do Código Penal, que é justamente colocar em risco a saúde do profissional que está ali desenvolvendo o seu trabalho. Essas pessoas, contra elas, foram realizadas as ANSPPs, né, as Ações de Não Percepção Penal, onde elas estão tendo que pagar por essa conduta que eles tiveram. Então, daqui a alguns dias, nós vamos estar recebendo alguns materiais justamente dessas pessoas que foram penalizadas, né, ou fizeram esse acordo por estarem cometendo essa conduta ou realizando essa conduta de forma errada. Então, vamos estar recebendo cones, lanternas, lombadas portáquias que vamos estar utilizando dentro das nossas blitzes. Então, contra essas pessoas, né, algumas indiciadas e contra outras medidas cautelares. É isso aí, obrigada, viu, Fernando? Que bom que teve uma mudança, né, de comportamento, Matheus, uma mudança de pensamento também da população, que a gente já até citou aqui, não é, Fernando? Que as blitzes, agora as fiscalizações, elas fazem parte da rotina da cidade. Não é mais, assim, uma novidade, ah, vai ter uma blitz. Não, está tendo mais uma blitz no bairro tal, em lugar tal. Já faz parte da nossa rotina, graças a Deus. E a gente está vendo aí o resultado, tirando muita gente que estava aí escondida de circulação e protegendo a população, que tudo tem reflexo, é claro. A gente queria agradecer, viu, Fernando? Mais uma vez, sua participação, parabenizar aí pelo trabalho. A gente sabe que agora, nesse fim de ano, deve triplicar, né? Com certeza. Vamos estar intensificando. A gente sabe que o mês de dezembro é um mês bastante festivo, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda ingerem bebidas alcoólicas e pegam as estradas. Então, vamos estar intensificando as fiscalizações para que nós possamos trazer uma tranquilidade, uma segurança ainda maior para a sociedade piauiense. Então, essas fiscalizações tendem a aumentar nesse período final de ano, juntamente com outras operações que irão ser desenvolvidas pela Secretaria de Segurança com esse fim que é trazer uma paz, uma tranquilidade ainda maior para a nossa sociedade. Obrigada, viu, Fernando? Uma ótima semana para você. Um abraço, Fernando.